Por que uma empresa com sede em Londres e desenvolvimento em Portugal resolveu olhar o mercado brasileiro? O mercado brasileiro está em franca expansão, a gente está crescendo bastante na América Latina como um todo. O Brasil tem uma demanda muito grande por devices para segurança, principalmente de ativos, e nisso a Loca com esse equipamento que nós temos tem uma atração muito grande, tanto pelo preço quanto pelo tipo de conectividade que a gente usa através da Sigfox, a WND, que é a operadora da Sigfox no Brasil. Como é que você está vendo o mercado, vocês já estão negociando, quais são as principais cases e aplicações do equipamento de OAT da Loca? Então, hoje a gente está com mais de 86 testes em andamento no Brasil e vários outros países da América Latina também, até por isso a gente teve que criar um escritório no Brasil para melhor atender nossos parceiros, nossos distribuidores e os clientes principais. É um mercado em franca expansão, a gente está estudando números na casa dos milhões de unidades, e é uma coisa que está apenas começando, ele está crescendo junto com a rede da Sigfox também, então em breve a gente vai ter uma cobertura nacional da rede, o que vai ampliar também o mercado para o nosso dispositivo. Onde é que é feito, o desenvolvimento é feito em Portugal, a produção do hardware também em Portugal, vocês vão importar esses dispositivos e eles servem, quais são as aplicações? Me diga pelo menos duas aplicações possíveis desse dispositivo. Então, a gente produz ele em vários países, estamos estudando a fabricação aqui no Brasil, tanto para ajudar no custo do device, como na presença local, aumentar a nossa presença local. Então, o importante não seria a fabricação do device, sim a tecnologia que tem envolvida. Então, a gente está estudando fortemente fabricar ele no Brasil para os próximos meses, tá? A gente tem uma plataforma de IoT também, que ela pode ser utilizada para outros devices, além do device de hardware que a gente fabrica. E assim, hoje esse device, do jeito que ele vem pronto, já serve para você fazer uma monitoração de localização através de sniffering de Wi-Fi, você vê os endereços, MAC address dos Wi-Fis na região, para saber a localização onde você está. Isso já te permite uma localização com muito baixo custo de energia, ele quase não usa a bateria que vem nele. Uma outra utilização bastante praticada aqui no Brasil é para a temperatura. Então, geladeiras que contêm vacinas, que têm carnes, que têm outros tipos de medicamento, precisam ser monitoradas. Esse device pode ser monitorado colocando ele dentro do próprio dispositivo, onde estão as vacinas e tal, ou com uma probe de temperatura como essa. Você simplesmente espeta essa probe aqui, essa ponta fica dentro da geladeira ou do freezer e você fica monitorando a temperatura do lado de fora e do lado de dentro do freezer para garantir a qualidade daquele medicamento, daquele alimento que está lá dentro. Com relação ao mercado da Europa, onde vocês estão mais, né, onde vocês... É origem da loca. Como é que está o mercado brasileiro com o uso de IoT? Como é que está IoT nesses mercados também na Europa? É, eu acho que no mundo inteiro está amadurecendo, né, o IoT como um todo. A compreensão do que você vai ter de valor agregado em implantar o IoT na sua solução é uma coisa que vem crescendo no mundo inteiro. O Brasil está um pouco atrás, talvez, da Europa, dos Estados Unidos, porque ele já tem uma ideia, partindo dos testes que já foram feitos ou da aplicação que já tem em campo, de quanto aquilo economiza ou melhora a operação ou diminui os riscos ou o número de roubos ou de incidentes. E com aquilo eles já sabem exatamente quanto que eles estão perdendo e quanto que aquela solução pode trazer de benefício para a empresa. E aqui no Brasil isso ainda é uma coisa que está começando. As pessoas não sabem exatamente os números, né, em termos de valores que aquilo pode agregar para aquela empresa ou cortando custos, né, ou diminuindo riscos ou aumentando a lucratividade dessas empresas. Então, a gente está nessa fase agora com esses testes, né, com essas POCs, né, que é a prova de conceito, fazendo exatamente essa demonstração. Eles compram dois, cinco, dez devices, instalam e em alguns meses eles apresentam um relatório. Olha, melhorou muito, a gente conseguiu fazer essas coisas e aquilo depois aumenta para uma POC de 500 ou de mil devices para depois chegar no número total de unidades que eles querem monitorar. Quando você fala de produção local no Brasil, que a Loca está estudando, para ter a justificativa de investir numa produção local no Brasil, quantos devices, quer dizer, uma quantidade mínima, claro, de devices precisam ser comercializados? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, é um pouco uma coisa acontece depois da outra. A gente está estudando já como fabricar isso no Brasil e calculando esses custos, né, e assim que a gente começar a receber as primeiras ordens maiores, né, com mais de 10 mil unidades, por exemplo, vai ser a hora que a gente vai olhar mais seriamente de passar a produzir aqui em vez de produzir em outros países e trazer para cá, tá? Mas, talvez, uma importação e fabricação dos devices da maneira assembly, né, que seria a montagem de kits aqui, seja uma coisa que possa acontecer com números menores. Então, com quantidades menores, a gente já consiga iniciar uma produção aqui nos próximos meses, tá? Mas, assim, esses números vão crescer de uma maneira tão exponencial, na minha opinião, que isso é uma coisa que vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde. Assim, se Deus quiser, até o final desse ano, a gente já deve ter alguma produção sendo iniciada no Brasil. Obrigado.